Quero deixar uma mensagem aqui às pessoas de São Paulo, certo? Nós temos uma prévia do PT marcada para o dia 22 de março, certo? Uma prévia para escolher quem vai ser o próximo candidato ou candidata a prefeito de São Paulo. Quero dizer a vocês, eu pedi ao Diretório Municipal que suspendesse os debates, nós ainda teríamos mais quatro debates, que seria hoje, amanhã, de manhã, de tarde e domingo. Esses quatro debates nós pedimos que fossem suspensos. O Diretório Municipal acatou, suspendeu os debates, mas manteve a data da prévia. É um erro monumental do Diretório Municipal, um erro absurdo. Nós precisamos suspender a prévia, porque a prévia vai ajuntar cerca de 20 mil filiados e filiadas do PT. E isso, nesse momento, é equivocado, é errado. O Diretório Municipal tem que reconsiderar a sua posição, certo? Nós temos que suspender a prévia, aguardar o andar da carruagem, como a doença vai se desenvolver, como essa epidemia vai se desenvolver, para a gente, efetivamente, fazer uma prévia democrática. Porque se querem, se querem e eu quero fazer uma prévia, nós temos que ter uma prévia com a máxima participação da militância do PT. E muita gente vai estar preocupada com a sua própria saúde, o que é normal e é correto, e vai deixar de ir participar da prévia. Então, ao invés da gente ter 20 mil pessoas, pode ser que a gente tenha muito menos que isso. Então, eu quero aqui apelar ao Diretório Municipal de São Paulo, que inclusive acate a recomendação do Diretório Nacional, que recomendou que o PT suspendesse reuniões, atividades de que juntassem muita gente. É necessário isso para a gente garantir democracia no PT e responsabilidade. A Direção Municipal do PT precisa ter responsabilidade para fazer com que o nosso partido, efetivamente, seja democrático. É isso, minha gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos lutar para que a gente consiga que o Brasil supere esse momento e garanta saúde para todos, emprego e renda para o povo brasileiro. Um grande abraço, uma boa noite a vocês.